Olá galerinha, tudo bem? Aqui é o Júlio César do canal PIVA NEWS. Estou mostrando com a filha já que eu peço que hoje é dia 28.06.2022. Curta, comenta, compartilha, deixa aquele like maroto, PIVA NEWS no YouTube. E siga nas minhas redes sociais que é PIVA Filmmaker. Estou gravando par par na Sony, ela é sensor 3 CCD. Eu só não vou saber o nome dela, o modelo, porque está aí embaixo, está aqui do lado. Vou mostrar para vocês, vou pegar para cá, lá em cima. Vou pegar a ponta lá em cima, aqui ó, vai ficar ruim, aqui é para quem vai para Itaquera, Mantanela, Filho do Rio e etc. Vem, já com o pêssego, trabalhadores. Vou mostrar um pouquinho para vocês. Vem, já com o pêssego,